Isso aqui é um esquisito Motoriza Escavação bom É... Não, isso aqui é um carro Desse aqui, nas proporções que está O que está nos 300 E o que está dentro é mais Eu acho que eu vejo Esse aqui Esse aqui é um esquisito Não tem como Não tem como Essa chegada aqui que é bonita É, essa ponta do papagaio aqui é muito bonita Chama de papagaio aqui? Chama-se a ponta do papagaio E a ponta do papagaio aqui Olha só Pôr esse canal Tá passando isso É, vai passar, né? Pai, vai passar, né? o que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu tenho que ir no problema. O que é isso? Eu tenho que ir no momento que eu vou entrar no momento porque eu não entendo... A gente vai me sofrer Ai O que aconteceu? Estamos começando a sair É a gente tem uma forma de andar Não tem uma forma de andar Não tem uma forma de andar Não tem uma forma de andar Eu pego Eu pego Eu pego Eu pego Eu pego A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.